Felipe Hermes, eu tenho até uma pergunta em relação à política interna da Americanas e como de fato essa política interna talvez afetou no tema, nesse rombo, mas antes a gente tem muita pergunta aqui no chat sobre a questão do desemprego, né, porque a preocupação dos brasileiros também a gente fala enquanto sociedade, né, é justamente a quantidade de pessoas que serão, que estarão sem emprego caso a Americanas feche as portas. E temos a pergunta aqui do Alisson, que ele fala o seguinte, o Estado pode interferir financeiramente na Americanas para não haver demissões em massa e os responsáveis por esse rombo serão responsabilizados? São duas perguntas em uma, eu não sei se vocês têm um conhecimento para poder dar para a gente esse feedback aí. Bom, o Estado interviu, né, a reoperação judicial é uma intervenção no final do dia do judiciário do Estado brasileiro, né, e agora eles vão ter uma, provavelmente uma grande consultoria, etc., né, que vai fazer ali a gestão da empresa, em paralelo com os atuais gestores, ou novos gestores, e o grupo dono, e tem que responder no final do dia para o juiz o que que está sendo, o que que está sendo feito ali, quem está sendo pago, o que que aconteceu, tem que responder a auditoria, tem que responder a sociedade, então assim, na prática, isso aconteceu, né, houve intervenção do Estado, né, e aí agora a grande questão é com relação aos empregos, é muito difícil dizer nesse momento, eu não sei se o Hermes tem uma opinião, mas vai depender muito de como que vai ser esse processo de recuperação interna da empresa, e eu acho que vai depender também de como que vai ser o suporte que os acionistas principais vão dar para a empresa, eles estão dispostos a cobrir até que ponto esse roubo, já falaram em 6 bi, mas eu acho que 6 bi não dá nem para começar, e como que vai funcionar isso, eu acho que, assim, não tem como responder nesse momento, vou deixar o Hermes comentar também. Eu acho bem provável de o governo intervir, especialmente pela área que a empresa atua, que é o varejo, o varejo é provavelmente a área mais segmentada e mais concorrida da economia, é uma área que não existe qualquer grande inovação tecnológica que precise ser assegurada em questão de segurança nacional, nada do tipo existe, não é um caso como a Enron, que é aquela empresa de energia dos Estados Unidos, que faliu por fraude contábil, era uma empresa de energia, que é um setor sensível, a Americanas passa longe disso, a Americanas é uma empresa de varejo comum, como tantas outras, e é possível que a gente tenha, caso a empresa vinha a falir, um desemprego por conta dessa falência, mas esse setor é altamente competitivo, e eu não vejo, eu não vejo como esses 50 bilhões, que é o faturamento da Americanas, vai ser, vai se evaporar, porque as pessoas não vão deixar de consumir, as pessoas não vão deixar de comprar celular, comprar, enfim, livros e o que quer que seja pelo site, pelo e-commerce ou em lojas físicas, você vai ter um choque no começo, mas isso logo vai se resolver, porque esse espaço vai ser ocupado por outras empresas do varejo, e naturalmente vão contratar mais pessoas, então, da mesma forma que outras, tantas empresas faliram, né, eu acho que é quase consenso que empresa de varejo foi criada para falir, porque é como aquela piada, né, que a melhor forma de se tornar um milionário é começar como bilionário e investir numa empresa de varejo ou numa companhia de aviação, então... Ou no Twitter, aparentemente. Ou no Twitter, ou no Twitter, e o Elon Musk está aprovando isso. Mas, é um setor que emprega muita gente, serviços são 70% da economia brasileira, e ele vai se adaptar, e não existe argumento razoável para que o governo intervenha, especialmente por se tratar de três dos quatro homens mais ricos do país, né, não existe qualquer argumento moral para permitir uma intervenção do governo para salvar a vida. E a gente viu, inclusive, né, que a própria Magalu subindo, a ação da Magalu valorizando, ou seja, o que mostra que o mercado já está indicando que pode haver uma grande fatia de mercado interessante para ela, uma oportunidade, vamos dizer assim, né, aquele negócio de cada risco vem uma oportunidade, né. Então, eu acho que é isso que o Hermes falou, a questão dos empregos é uma questão realmente complicada, obviamente, uma situação que tem muito desemprego há muito tempo no país, e que vai impactar muita gente, mas eu também não acredito que vai haver uma intervenção do governo, via Estado, via Judiciário, que é o que aconteceu, e agora é ver se ela vai ser adquirida, pode ser uma oportunidade, se tem o Submarine Shoptime, Amazon querendo entrar em pesado no Brasil, será que isso não pode ser uma oportunidade de aquisição, isso não pode ser uma oportunidade para a própria Magalu, para ganhar capitalidade onde ela não tem, ou tem menos hoje, enfim, aí eu acho que são essas discussões que provavelmente vão imperar aí. Obrigado.